Música Eu me formei no INSPER há 10 anos atrás, é muito legal estar aqui hoje, revendo os amigos. Eu tenho uma relação muito carinhosa mesmo com o INSPER. Os amigos que eu fiz no INSPER são alguns amigos que eu levo para a minha vida toda, alguns amigos são inclusive meus padrinhos de casamento, e outros amigos são amigos que eu convivo esporodicamente, mas muito relevantes para mim, e que eu discuto exatamente sobre alguns passos da minha carreira. E é uma delícia estar aqui, encontrar gente que eu não via desde a época da formatura, né? Então eu ainda falei, nossa Bruninho, todo dia eu só via ele de calça jeans, camiseta e chinelo, de repente apareceu aqui todo executivo, então isso é muito legal, ver as pessoas. Óbvio que você tem grupos de amigos que são amigos para a vida inteira, e esse grupo você acaba vendo com uma certa frequência, mas tem aquelas pessoas que você tem um carinho enorme, mas que por algum motivo você não tem essa oportunidade de ver. Dez anos depois, eu vejo o quanto eu sou realizada profissionalmente, todos os valores que o INSPER me passou, e hoje eu escutando o Claudio Haddad justamente falando de transformação e de inspirar, é justamente esses são esses valores que eu levo para a minha carreira. É isso que eu quero fazer na sociedade. Eu espero que nos próximos dez anos eu esteja ali na frente, realmente transformando as pessoas. Eu tenho muito orgulho de falar para as pessoas onde eu me formei. Hoje em dia, assim, eu tenho certeza que o papel do INSPER na minha carreira, na minha vida profissional foi super, super importante, foi determinante até. E é muito bacana esses dez anos, ver que tudo passou, a gente está ficando velho, mas, poxa, é muito bacana ver como as coisas evoluíram aqui na escola, e agora a sensação que fica é que a gente quer ajudar de alguma forma, a gente quer poder retribuir um pouco do que a gente teve. Então, eu estou muito contente de estar aqui no evento, comemorando esses dez anos. E aí E aí Tchau, tchau.